E aí pessoal, tudo bem? Essa é a casa Campo Belo. Ela fica em Vicente Pires, na rua 8, em Brasília DF. Gente, pra você que mora em apartamento e sonha com área verde, essa é a casa ideal. Olha que espaço maravilhoso pra você, suas crianças, seus pets. É muita área verde, com vários pomares flutíferos, uma área de lazer incrível. Vou mostrar tudo pra vocês. Começamos por essa piscina maravilhosa. Um desenho bem diferente, ficou lindíssima. Ela é aquecida, a água chega a 34 graus, muito boa. Essa parte toda é com paisagismo e é iluminada à noite. Uma fachada estilo colonial, muito bonita a casa. Pode conferir cada detalhe. Lembrando também, gente, que o lote tem 800 metros e a casa tem uma área útil de 350 metros. Esse espaço gourmet incrível, pra você fazer seu churrasco no final de semana, receber a família e os amigos. Pode conferir cada detalhe e se apaixonar. Olha o cantinho aí do churrasqueiro, aqui que você vai arrebentar, fazer aquelas receitas incríveis. Temos um banheiro pra atender a área de churrasco. Pensa nos momentos de lazer que você vai viver aqui com a sua família e seus amigos. É muito espaço, dá pra receber mais de 100 convidados. E você pode guardar os carros também dentro do lote quando fazer a festa. A fachada é com todas as janelas em blindex, dando mais visibilidade e iluminação natural ao imóvel. Contamos com a sala, dois ambientes. Temos um lavabo aqui à direita, incrível. Bancada em quartzo marrom ficou lindíssima, já com espelho, papel de parede. Olha que sala incrível. Já temos toda a parte de marcenaria pronta. Um painel home que ficou muito bonito. Deu todo o charme e elegância ao imóvel, não é mesmo? Contamos também com esse jardim de inverno, que deu muita sofisticação ao ambiente. Trouxe claridade e iluminação natural ao ambiente. Mais um pouquinho do painel home. É uma sala bem iluminada, bem ventilada. Temos também ar-condicionado na sala e nos quartos. E aqui você fica vendo televisão com essa vista incrível pro lazer. Vamos com esse ar íntimo? Vem comigo. Gente, essa primeira suíte é uma suíte muito bonita, já com armário. Tem ventilação aqui pro corredor do fundo. A casa é toda solta no lote. E lembrando pra você que tá nos assistindo, siga nossas redes sociais, Hernani Nunes, corretor das mansões. Nós temos as casas mais exclusivas de Brasília e região. Somos especialistas em áreas de condomínio, tá bom? Então segue lá no nosso site, hernaninunes.com.br. A gente pode conferir essa suíte, ficou incrível o banheiro dela. Banheiro bem espaçoso. Nós temos também água aquecida na casa, tem um boiler de 600 litros. Então você economiza muita energia nos chuveiros. Não usa chuveiro elétrico, é tudo com aquecimento solar. Então ficou incrível. Bancada em granito. Curtir mais um pouquinho do quarto. Quarto bem espaçoso. Você vai ter muito espaço aí pros seus filhos, pros integrantes da família. Estamos na segunda suíte agora. Um quarto também muito bom. Com ótima ventilação e iluminação natural pro corredor do fundo. E esse todo aqui do fundo, gente, ele é automatizado. Então você pode afastar ele pra frente ou pra trás com controle remoto. Curtir mais um pouquinho. Esse armário é solto, tá? Vamos conhecer o banheiro. Também tem aquecimento solar. Não usa chuveiro elétrico. E essa bancada em mármore ficou lindíssima. Olha que incrível. Pode curtir mais um pouquinho. Nós vamos conhecer agora a suíte do rei e da rainha da casa. Olha que suíte incrível. E tem uma vista maravilhosa para de lazer. Pode conferir aí. Vem comigo conhecer essa vista. Tem saída direto pro lazer. Um quarto bem espaçoso. Essa cama é uma super queen. Aquela maior. Então sobrou espaço ainda. Temos um closet em L completo. E o banheiro da suíte master. Com duas cubas. Duas duchas. E tem um espaço ali, gente. Dá pra colocar uma hidromassagem. Você que sonha com hidromassagem. Tem um espaço aqui incrível. Área de banho com duas duchas. E tem uma área aqui pra uma hidro. Pra você tomar um banho aí depois de um dia cansativo de trabalho. Seria incrível, né? A bancada aqui em mármore verde Bahia. Mais um pouquinho aí do closet. Todo espelhado. Olha que lindo. Bem iluminado. Pra você se arrumar. Conferir o look. Mais um pouquinho do quarto. Vamos lá na cozinha? Olha que cozinha incrível com ilha. Já com a parte de marcenaria completa. Uma cozinha incrível, não é? Comenta aí de onde você está vendo esse vídeo. Qual o seu bairro. A sua cidade. E comenta se você gostou. Lembrando, gente. Que a gente tem mais de 200 opções. Só aqui em Vicente Pires. Temos também várias casas em Arniqueiras. Águas Claras. Vários apartamentos. Casas no Parco Ei. Lago Sul. Lago Norte. Então, pode acessar nosso site. Hernanenunes.com Ou o corretordasmansões.com.br E conheça os melhores imóveis de Brasília. Gente, aqui temos uma torneira gourmet. Tem que fazer um curso, ó. Pra mexer nela. Mas é uma torneira lindíssima. Ó. Depois que você aprende, você pega o jeito. Torneira incrível. Tem duas saídas de água. A bancada é dupla, né? Pra você lavar louças. Pode, enquanto lava de um lado, Você empilha elas do outro lado. Lavanderia completa. E esse todo, gente. E você pode afastar ele pra um lado ou pro outro. Ele é automatizado. Então, você pode, quando estiver chovendo, Trazer ele mais pra cá. Temos aqui um banheiro completo. Um chuveiro com tudo. E temos mais um quarto de apoio. Então, ela é três suítes dentro da casa. Mais esse quarto de apoio. Você pode transformar num escritório ou outra coisa. Então, quer conhecer na íntegra? Entre em contato com algum dos corretores da Hernani Nunes, Consultoria Imobiliária.